Coração bateu Coração bateu, ele bate mais forte que eu O bicho que mata o homem, fora debaixo do peito Não tem perna, não tem braço, quando ama não tem jeito Ele é bem redondinho, no pequinho de maçã Quando deita com saudade, não dorma até de manhã Coração bateu, ele bate mais forte que eu Coração bateu, ele bate mais forte que eu Quem quer bem dormir na rua, na porta do seu amor Da calçada faz a cama e do sereno do peito Coração bateu, ele bate mais forte que eu Coração bateu, ele bate mais forte que eu Coração bateu, ele bate mais forte que eu O bicho que mata o homem, fora debaixo do peito Não tem perna, não tem braço, quando ama não tem jeito Ele é bem redondinho, no peito de maçã Quando deita com saudade, não dorma até de manhã Coração bateu, ele bate mais forte que eu 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 Coração bateu, ele bateu, ele bateu, ele bateu, ele bateu